Hoje foi dia de fazer as marmitas da semana e eu gravei todo esse cardápio para vocês aqui no canal. Já tem o vídeo mostrando as compras e em breve vai entrar o passo a passo dessas marmitas que saíram por menos de R$ 7,00 cada uma. Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessas receitas.